Fala galera, beleza? Nordstone aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e acabou de começar um evento aqui, eu tô num servidor, eu já vou começar a explicar tudo, mas eu tô no evento parkour, eu não posso perder tempo. Então vamos tirar o F5 aqui, já começou muito doido a gravação assim porque eu vi que ia ter evento, então assim do nada eu comecei a gravar, tá, passei aqui, nossa e agora o que eu faço? Acho que melhor ir aqui debaixo, ainda bem que não leva dano, senão eu já teria morrido. Aqui vocês tão vendo que eu tô com item, mas eu não peguei nada dos kits, nem nada, isso aqui já vem só de você entrar no servidor, aqui não precisa nem pular, né, só ir escalando. Agora vamos ver, vamos tentar de novo aqui por baixo, eu devia ter vindo com um pote de velocidade, na moral, não sei se pode, pra me ajudar nesse parkour aqui porque eu não manjo muito. Vamos tentar por cima então agora, vai, 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 opa, consegui, vai, agora pulou pra cá, agora tem que pular nesse único bloco aqui, pulou aqui, deixa eu ver, o preço do parkour é 50 milhões, mano, eu tenho que passar, 50 milhões, não é qualquer coisinha não. E agora, como que eu saí daqui? Acho que tem que pular lá, deixa eu analisar, deixa eu analisar, o cara tá preso ali, não sei o que que ele tá fazendo ali. Ah, essa cerca é pros caras não trapacear, entendi, por isso que ele tá preso ali, ele não pode voltar mais, eu tenho que pular ali, é naquela casinha que eu tenho que pular, mano, sem chance. O cara pulou pra lá, nem era pra pular na casinha, que mancada. Nossa, mano, eu tenho que seguir os caras porque eu sou ruim, ou será que era pra pular na casinha? Era pra pular na casinha? Ah não, cara, você vai ver, cara, você, nossa, pena que eu não vi quem que foi o cara que pulou antes, depois no vídeo eu vou pegar e vou pôr esse nome na Nistra Negra. Não era pra pular ali, o cara pulou porque ele também não conhecia o parkour. Nossa, que mancada, vou ter que começar tudo de novo aqui por causa dele. E tipo, eu tô com essa outra skin aqui, tô com esse nick em Nordstone de novo, porque é aquele caso, né, os caras registraram minha conta nesse servidor, aí eu não posso entrar com a minha conta verdadeira, só com essa conta aqui, minha conta secundária, digamos assim. O pior é que se eu começar a gravar com esse Nordstone em Underline, os caras vão começar a criar a conta com esse nick também, aí eu vou ter que inventar um outro nick daqui a uns dias pra jogar nos servidores. Daí eu não sei o que eu vou inventar, se alguém tiver uma sugestão bem engraçada, deixa aí nos comentários. E agora chegou a hora, né, aqui que eu não passei, ai, 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 vai! Nossa, foi por muito pouco. Ah não, acabou o evento, o cara ganhou, ganhou 50kk, eu nem vi onde é o final de tão ruim que eu sou, e eu já queria aproveitar e pedir pra vocês, mano, não entra com o meu nick aí nos servidores, porque daí se o servidor é pirata e eu quero entrar pra jogar, eu não consigo, eu tenho que entrar com outra conta. Então se você puder, deixa aí o meu nick pra mim, porque eu gosto de jogar em bastante servidor pirata, não só original. Olha aqui o Aldeão. Nossa! Parece que ele... não dá pra empurrar ele. É que tem barreira em cima, por isso. Tá, e o que que o Aldeão faz? Troca o seu kit diário por itens, por uma caixa. Aí tem diário, caixa misteriosa, interessante, deixa eu ver, barra kit. Vamos pegar aqui o meu kit diário, então. Kit diário, diário, aqui, põe aqui o diário, põe aqui o diário e pega uma caixa misteriosa. Beleza, peguei aqui a caixa misteriosa, vamos começar abrindo ela já, né? Olha só, quanta coisa que pode vir. O que que é essa redstone? Quero ver o que que é. Nossa, não consegui ver. Tá, mas vem o 755, nossa, que OP. Eu posso ter esquecido de falar, mas esse servidor é de Rank Up, e ele é itens edit, então, tipo, tem item OP. Se eu não me engano, vai até encantamento 60, as coisas, ou até mais, depende do item. E só de você logar no servidor, já começa com esse full 30, com essas picareta boas aqui, olha. Pra minerar rapidão, vai ser bem OP. Aí pra cá a gente tem as minas, olha só. Aqui é a mina novato, o primeiro rank aqui, ó. Novato, depois tem membro, mendigo. Tem tudo isso aqui de rank pra você upar. Até o rank deus, que é bem caro. O rank deus, nossa. 80 bilhões, é isso? Ô louco, 80 bilhões mesmo. Tá doido. Aqui o primeiro rank é 400 mil, até que é pouquinho. Aí a gente minera aqui, deixa eu ver. Essa picareta é full 8, essa aqui é full 10, essa é melhor. Vamos usar essa aqui, olha a diferença, já que não faz uma picareta ali. Full 8 pra full 10. Já quebra rapidão essa. Olha, os caras tão ganhando olho do dragão. Como assim? Também quero ganhar isso, hein. Será que, acho que é minerando que ganha, né? Porque os caras tão no barra minerar ali. Deve ser. Pra você vir aqui na minas, pode digitar isso também, ó. Barra minerar. Aí você escolhe aqui o rank novato, é onde eu tô agora. Daí tem todos os ranks pra você teleportar. Até o rank deus, aqui que é o último. Eu também queria ganhar um olho do dragão, mano. Opa, ganhei um. Ganhei um olho já. Só minerando que já ganhei um. Nem vi, mas eu ganhei. Agora o que eu faço com esse olho aqui? Que vende. Olha o preço disso. Já dá pra poupar de rank, é isso mesmo? Barra rank up. Nordstone, poupar rank membro. Vamo pá, de novo. Mendigo. Pobre. Nossa, já sou pobre, hein. Só minerei ali, consegui um olho e já upei. Eu tenho mais um no meu inventário? Como assim? Então vamo vender, né? Acho que alguém dropou pra mim. Eu peguei, nem percebi. Ó, já tô quase upando pra mais um rank punk trabalhador. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Mas quartzo, nem compensa, mano. Pega os olhos do dragão aí, que é uma belezinha. Talvez depois não compense tanto. Mas agora no começo é bom demais. Olha só quanto que eu achei. Achei três aqui em sequência. Nossa, tô flodando o chat ali. Dei muita sorte. Sério, eu achei três em seguida, assim, atrás do outro. Nossa, que beleza. Olha aqui. Vou pôr um monte de rank agora. Rank up, rank up, rank up. Tá, agora não dá mais. Comerciante. Já tô no rank comerciante. Deixa eu ver se libera kit novo. Kit. Rankis. Aqui. Olha, tem cada rank tem o seu kit. Aí sim. Comerciante aqui. Já peguei o meu kit. É, não é muito bom ainda. Mas depois vai upando, né? Não sei o que que vai vir aqui nesse, mas... Depois já deve vir, sei lá, um full 50, talvez. Deixa eu ver quanto tempo que demora pra poder pegar de novo. Cada 12 horas dá pra pegar. Então, duas vezes por dia. Aí aqui tem o kit diário. Tinha mais uma opção. Kit diário VIP. Ah, tá. Então eu não vou poder pegar. Porque eu não sou VIP aqui. Não tenho nem tag, nem nada. O kit VIP lá, a mesma coisa. E deixa eu trocar fora essas coisas. Ou melhor, vou guardar. Porque depois eu quero ir um PVPzinho. E eu vou precisar de 7, né? Vamos guardar isso aqui. Aí o principal comando que tem nesse servidor é o barra help. Olha aqui. Aqui tem tudo que você precisa saber. Tem as regras aqui, ó. Só você ler. Tem aqui as listas de rank, que era aquilo que eu já tinha mostrado. Tem o site do servidor. Tem loja de itensários. Olha aqui. Menu de ferramenta, espada, armadura. Deixa eu ver. Ferramenta. Quero ver uma picareta boa. Olha essa picareta. Full 100. Nossa. Custa 30 moedas. Essas moedas é tipo cash, tá bom? Aqui não é com o coin que você compra do servidor. Olha, é com cash, é dinheirinho de verdade, tá bom? Aí tem arco. Tem de tudo que você quiser aqui. Daí tem os comandos VIP. Eu não posso abrir porque eu não sou VIP. Tem os comandos básicos. Aqui algumas coisas que você precisa saber, ó. Tem tudo aqui. Eu não vou ficar mostrando tudo porque senão vai demorar demais. Tem as caixas pra você comprar aqui, ó. Caixa de kits. Custa 3 bilhões essa caixa. Nunca que eu vou poder comprar isso. Aí aqui tem a caixa de spawner. Custa 4 bilhões. Isso aqui não é com cash, né? É com money do servidor que você compra, tá bom? E pode vir até spawner de cavalo, que é o pior spawner. Mas eu nunca tinha visto um servidor com spawner de cavalo. Aqui tem. E daí tem o melhor, que é o de golem. Aqui tem os cofres nesse servidor. Tem o cofre level 1 aqui, que é pra todo mundo. Ou no caso, é o próprio e-chest, né? Que eu guardei lá. Aí quem for VIP, vai ter um e-chest maior aqui, olha só. O melhor VIP, que é o VIP Starter. Que é o nome do servidor, que eu também esqueci de falar. Aqui dá pra ver, ó. O meu ping ali. Dá pra ver a versão. O servidor pode vir de 1.8 até 1.10. Então não precisa ser, tipo, só 1.8. Pode ser 1.8, 1.9, 1.9, 1.3. Qualquer coisa nesse intervalo aí funciona. E o nome do servidor é Starter, né? Mas por enquanto, só tem esse full PVP aqui. Que na verdade é a RankUp, né? Em breve eles querem lançar mais umas coisas. Eu fiquei sabendo. E pra finalizar aqui o barra help, a gente tem os contatos do dono do servidor. Se você quiser falar com eles. Tem aqui requisitos pra ser youtuber. Olha só o que precisa. Precisa 1.000 inscritos, 500 e ao menos 1 vídeo cada 2 semanas. Eu ia pedir, mas tipo, o cara logou com a minha conta, entendeu? Aí eu não posso entrar no meu nick original. Então eu nem vou pedir. Vamos jogar como um player normal aqui. Olha, esses caras aqui estão ganhando caixa de voto, mano. Também quero. Vamos barra votar. Eu vou votar aqui. Vocês não vão ver aí quando eu terminar o voto. Aí, já votei lá. Veio umas caixas aqui pra mim. Olha só. Caixa de voto. Veio duas caixas. Aqui tá escrito que eu ganho isso, ó. 70kk, duas caixas de voto e uma moeda. Essa moeda é cash. Então eu ganhei um de cash aqui no servidor. Ganhei 70kk. Olha, já tá no meu... Já foi adicionado aqui de verdade. Deixa eu upar mais de rank, então. Vamos ver. Já dá pra upar pra rico. Olha, comecei agora no servidor e já tô no rico. No barra rank dá pra gente ver. Eu já tô aqui, ó. Em rico. Daí eu preciso de 50.000 agora. Agora vai começar a ficar difícil. Não vai ser tão fácil assim de upar, não. Vai ter que minerar. Vai ter que suar de verdade. Vamos abrir essas caixinhas de voto. Olha só. O que que é essa redstone, mano? Eu queria ver o que que é. Ah, redstone é azar. Entendi agora. Tá bom. Não tentem ganhar redstone. Por mais que seja um minério bom, não tentem ganhar redstone. Olha a picareta que eu ganhei. Nossa, mano. Fortuna 25. Vai encher inventário muito mais rápido que isso aqui. GG. Agora vamos abrir a outra. Olha aqui que veio mais uma redstone. E veio umas partes de 7.65 o level delas. Deixa eu ver aqui o que que eu tenho. Já completei mais um set aqui. Só de abrir caixa. Deixa eu guardar tudo isso. E olha só. Se você digita barra coins. Dá pra ver agora. Eu já tô com um coins aqui. Um de cash que foi setado automaticamente pra mim. Aí você vem aqui na loja de intensários. Vamos ver. Será que dá pra comprar alguma coisa? Aqui ele tá cortando o meu mine. Deixa eu mudar o tamanho da tela. Só pra ver. Talvez fique zoado aí. Mas é só pra mim poder enxergar aqui. Olha só. Esse aqui custa 30 moedas. É, vai ter que votar muito pra poder comprar isso. Talvez tenha umas coisas... Esse aqui custa só 20, ó. Depende do item. Talvez você ache alguma coisa aqui por 10. A picareta aqui custa 30. Então se você votar um mês seguido. Você consegue comprar a melhor picareta do servidor. Agora eu mostrando a loja. Aqui você vê as tuas plantações. As tuas farms que fazem o teu plot. Aqui tem bloco. Tem minério, mano. Tem de tudo. Olha só. Tem o drop dos mobs. Daqueles spawners que tinha pra comprar nas caixas. Tem mais bloco pra decoração. Tem praticamente de tudo. E tudo organizado. Com bloco embaixo. Com bloco na moldura aqui. Se você não achar o que precisa. Você é um burrinho. Porque tá muito claro. Tem o item colocado no chão e na moldura. Então é muito fácil achar o que você precisa. E até decorado no tema. Olha só que bonitinho. Ali é a loja. E aqui do lado oposto tem a loja good. Que é o item editado. Itens OP. Você compra essas estrelinhas aqui. Aí você chega no aldeão e faz umas trocas com eles. Olha. Dá pra comprar espada. Dá pra comprar sete aqui. Inchada. Essas inchadas acho que é pra colher fungo. Nossa. Fortuna 450. Vai quebrar um fungo assim. Vai encher o inventário. Aí aqui tem set editado. Full 70. Aí pra cá. O que que é aqui? Deve ser full 50. Full 50. Aqui vem de arco. Olha. Tem de tudo que você precisar. Se você for jogar aqui você vê. Mas eu não quero perder muito tempo. Porque ainda tem outra coisa que eu quero mostrar. Os boss. Por isso que eu peguei uma espada e cap. Porque agora sim. A gente vai pvp. Na verdade não pvp. A gente vai pvp. Eita. A gente vai brigar contra a mob. Vamos começar aqui no nível 1. Que é o boss zumbi. Já tem uns carinha brigando lá com ele. Olha. Vamos chegar lá. Vamos dar uma ajuda. Porque o set do cara já tá tudo quebrado. É melhor comer cap. Porque eu não sei se isso vai dar muito dano ou não. Olha só. Tão mostrando a vida dele aqui. Ah não. Esse boss tá com vida muito cheia. E tem dois boss aqui ainda. Olha. Dá pra ver a vida dele aparecendo no chat. Quando você irrita. Quando mata ele. Deve vir algum item editado. Aquelas estrelas. Spawner. Eu não sei. Mas deve vir alguma coisa boa. Porque é bem difícil de matar. Mas eu tenho que sair daqui. Porque esse aqui tá com a vida cheia. Eu queria pegar algum quase morrendo. Tem o boss de Blaze. Level 2. Tem o boss aranha. Nível 4. E lá o boss VIP. Que é só pra quem é VIP. Vamos no level 4. Que é o mais difícil que eu poderia vir. Vamos ver aqui. Cadê a aranha? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Achei ela. Mata. Mata. Mata ela. Mata. Ó. Tem 10 mil de vida de 30 mil. Mas mesmo. Olha. Nossa. Como que ela levou tanto dano? Esse cara tem uma espada muito boa. Ele tirou a vida da aranha muito rápido. Vamos matar essa aranha. Pra ver o que que tem então. O cara deu tipo um hit ali. Ela perdeu 1 mil de vida. Olha. Eu acho que eu vou conseguir hein. Ou ele tem pote de força. Com uma espada. Enfiação 6. Alguma coisa do tipo. Tá. Vamos acelerar aí né. Isso vai demorar demais. Aí. Tá morrendo. Tá morrendo. Ó. Falta pouco. Falta pouco. Vai. Morreu. 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 Nossa. Agora é a comic-up que ela tá solta. Comic-up. Vai. Vai. Tem que matar elas ou cadê? Cadê as coisas? Cadê? Aqui. Nossa. Uma espada no chão. O que que é isso? Peguei a espada do balza aranha. GG. Droppou a espada. Essas aranhas aqui acho que é só pra ela se divertir depois. Mas o que ela droppou foi essa espada. Droppou placa de ouro. Pra que que servem essas placas de ouro? Já vou descobrir. Deixa eu sair daqui primeiro. Vamos dar um barra spawn. Se essas aranhas deixar. Sai. Não faz eu me mexer. Sai. 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 Pior que se eu matar elas vão me irritar. Tem que irritar pra elas não chegarem perto. Aí. Vai. 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 Aí. Consegui fugir. Perguntei aqui no chat pra que que servem essas coisas porque eu não sei. Aí agora eu ganhei essa espada. Olha só. A fiação 45. Essa aqui ainda é melhor, né? Porque essa aqui é da caixa que eu ganhei. Que é um negócio bem raro já. Mas a espada inicial ela é a fiação 15. Então essa aqui é bem melhor que a inicial. Já ajuda bastante. Troquem com os villages. Embarra o bolo. Ah tá. O cara falou que tem que trocar com os aldeão lá de novo. Então vamos lá pra gente trocar as plaquinhas. Ah. Esse é o aldeão aqui. Caixa, boss, cash. Olha. Dá pra trocar em cash. Esse cash eu acho que é aquela estrelinha lá da loja good. Que nem tá escrito aqui, ó. Aquela que você troca por itens editado. Dá pra comprar caixa. Caixa, boss. Olha só o que que pode vir. Aí tem essa aqui também. Itens para pvp. Espada full 80. Nossa, que OP. Eu vou pegar esse aqui, certeza. Espada full 80. Pilhagem X. Com certeza eu vou pegar essa aqui pra mim. Aqui poderia vir, né, da caixa. Poderia vir uma espada. Igual aquela que eu peguei antes. Que é aquela que eu guardei no chest. Melhor garantir uma full 80 do que tentar ganhar aquela 45, eu acho que era. Que eu guardei no chest. Bem melhor. E ela tem pilhagem ainda. Dá pra matar... Dá pra pegar muito drop dos spawners quando você tiver o teu plot. Deixa eu ver esse esqueleto aqui. A gente não pega quase matando ele também. Ó, tem um cara matando esqueleto aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos roubar os drops dele. Deixa eu ver quanto de vida que tá. 10 mil. Ah não, vai demorar. Fica aí. Perguntei um monte de vezes aqui como que faz pra ir na arena. Ninguém respondeu. Então não sei como vai pra ir na arena. Mas quando você começar a jogar aqui, você descobre. E esse vídeo também já tá bem longo. Então vamos finalizando por aqui. Se você quiser vir jogar nesse servidor IP, vai tá na descrição aí. Só copiar e colar. Versão aqui ó. 1.8 até 1.10. Então tá aqui um servidor de rank up com itens edit. Muito legal. Gostei demais desse servidor. Recomendo. Mas é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou nóis. Tchau. 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 Tchau.